E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. É, mais um vídeo, hein? Através do aplicativo, hein? Jogo Grátis. Dessa vez foi pelo aplicativo Livra. A parcela dela foi a Shoptime. Isso. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, antes de abrir aqui, vamos tá deixando o clipe do jogo. É muito bacana, hein? Vamos lá? É, vamos ver a notinha, né meu brother? Tem que ter a nota. Aí ó. Meu game usado. Deixa eu ver se eu olhar aqui ó. Meu game usado. Beleza? Ó, o que que veio junto? Ah, e a parceira da Shoptime lá? Meu game usado. Beleza? Vamos ver aqui o que que veio. Ó. Olha aí o que eu falei. Seu produto chegou. Bacana, hein? Chegou mesmo. Ó, e veio um banner. É, bacana, hein? Que jogo será que é esse? Caracas, velho. Vamos mostrar pra vocês, né? Battlefield 5. Ó o tanque, hein? Battlefield 5. Bacana, hein? Tá vendo o banner? Yeah, yeah, meu brother. Só que mais? Ó, vem até um cartãozinho. Bacana, hein? Desconto exclusivo. Ah, sim. Traz tem uns códigos, né? Algumanto desses códigos. Desconto exclusivo. Muito bacana. Você ganhou dois descontos exclusivos e por tempo limitado. Aproveite. Bacana, hein? Ó, é game usado, mas tá valendo, né? Você pegou de novo? É, porque agora nós estamos jogando de dupla, ó. Beleza? Vamos ver se tem um código aqui. Não tem código. Só tem o manual da Uplay. É, muito bacana, hein? Agora sim. Deixa eu ver aqui como é usado. Vamos ver se tá arriscado, né? Nenhum risco. Tá bacaninha, hein? Vem com o selinho aqui da... Game usado. Vem aqui no canto, ó. Beleza? Garantia. É isso aí, pessoal. Muito bacana, hein? Agora vai ser dois. Agora vamos jogar com a cooperativa, hein? Splinter Cell. Blacklist. Bacana, hein? Dessa vez vem usado, mas porque o... O preço do jogo tá alto, então... Deu pra comprar esse. Mais barato, mas tá valendo, beleza? Através do aplicativo. Livra, hein? Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe se inscreva no canal, hein? Guerra é guerra, meu brother! E aí E aí E aí